E Ele vem, Vinhando como o sol, Voando sobre as luzes do rei, A tão verde eu posso ouvir, Em grande coragem, Andando na missão, Eu quis a rei, A salvação. Esses são dias de Elias, Pregando a palavra de Deus, E esses são dias de Moisés, Justiça reinando outra vez, E esses são dias de hoje, O mundo vive em escravidão, Mas nós somos os pregadores, Anunciando a volta do rei, E Ele vem, Vinhando como o sol, Voando sobre as luzes, Ao verde eu posso ouvir, Em grande coral, Cantando uma canção, Dizendo que já vem, A salvação. E esses são dias de Ezequiel, Os ossos voltaram a viver, E esses são dias de Davi, Erguendo um tempo de louvor, E esses são dias da seifa, Os campos já brancos estão, E nós somos trabalhadores, Realizando a colheita final, E Ele vem, Brilhando como o sol, Voando sobre as nuvens, Através eu posso ouvir, Um grande coral, Cantando uma canção, Dizendo que já vem, Dizendo que já vem, A salvação. E Ele vem, Brilhando como o sol, Voando sobre as nuvens, Através eu posso ouvir, Um grande coral, Cantando uma canção, Dizendo que já vem, A salvação. Não há Deus como o Jeová, Não há Deus como o Jeová! Não há Deus como o Jeová, Ele vem brilhando com o sol Quando sobe as nuvens Às vezes eu posso ouvir Um grande coral cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Ele vem brilhando com o sol Quando sobe as nuvens Às vezes eu posso ouvir Um grande coral cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Ele vem brilhando com o sol Quando sobe as nuvens Atravendo eu posso ouvir Um grande coral cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Um grande coral cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Será que você pode cantar pra gente? Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Nós declaramos na salvação Não há Deus como Jeová 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 Ele vem brilhando com o sol Quando sobe as nuvens Atravendo eu posso ouvir Um grande coral cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Ele vem brilhando com o sol Quando sobe as nuvens Atravendo eu posso ouvir Um grande coral cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação Um grande coral cantando uma canção Dizendo que já vem a salvação